O príncipe deste mundo cegou o entendimento das pessoas. E vamos às notícias boas. O Scarlet and the Beast, o terceiro volume, está pronto. São de 1.300 páginas, o livro físico. Já fizemos algumas correções. Tem uma que ele me pediu agora à tarde, eu não tive tempo para fazer. Mas está prontinho para entregar para vocês. É uma preciosidade. Depois da Bíblia, para mim, um dos maiores e melhores livros. E hoje recebeu a notícia, outro irmão já traduziu o volume terceiro. Aquele que mostra o primeiro volume. Deixa eu pegar aqui para os irmãos lembrarem. São livros que eles sumiram. E o povo de Deus esperto correndo atrás. Foram vários anos. Livros de 1990. Ele não conseguiu botar, você não conseguiu comprar. Agora, este livro aqui, de 1.300, 1.200, quase 1.300 páginas, fala de todas as guerras do mundo. Principalmente a guerra das religiões entre maçonaria inglesa e francesa. Lembrando, a maçonaria francesa e a sudocomunismo é 100% ligada ao Vaticano, que é dos antigos cavaleiros templários que, antes da Primeira Guerra Mundial, mataram 200 milhões de pessoas. Esses que se dizem os Kizades da Rússia. São os falsos judeus. Ontem a pessoa idiota entrou escrevendo aqui. Não, porque esses judeus não sei o quê. Irmãos, não tem a menor ideia o que são os judeus. Os que são os falsos judeus da sinagoga de Satanás, que é Apocalipse 2, 9, 3, 9, falam. As pessoas estão totalmente, acham que tudo é a mesma coisa, que a igreja é uma só. Não tem igreja prostituta e tem a noiva de Cristo. Então, nós temos que mostrar tudo isso igual para a criancinha. Gente, está aqui. Que Apocalipse eu desenhei. Mostrei Apocalipse desenhado para todo mundo. Então, este livro está para entregar para vocês de graça. O segundo, provavelmente, nós vamos traduzir. E que eu traduzi, devido a pouco tempo, há muitos anos, eu traduzi o resumo dos três livros. As pessoas ficaram doidas só de ler o resumo. Imagina o livro. O segundo mostra que esse bode bafomete andrógeno, homossexual, que cria todas as religiões, inclusive essa sua, que está lá, e que controla o tráfico de drogas e de armas. Está aqui no terceiro volume. Que são as religiões do mundo, irmão? Aí você abre a palavra de Deus e vê aqui qual a religião que Deus criou, qual que ele indicou. Aí você cai na realidade e fala, não, eu sou o templo. Então, qual a maior arma do mundo? O amor. Deus mandou a gente amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, Deus mandou esta ordem. Se você não ama a Deus, nunca você vai amar o próximo. Aí já vista o que está acontecendo no mundo inteiro. Como é que os nossos políticos, nossos governantes, vão amar o povo se eles amam o diabo? Eles vão querer a morte do povo. Isso que fizeram agora com o coronavírus. Recebi um vídeo muito bom de um médico aí, mostrando uma reunião que fizeram na Europa. Graças a Deus, os médicos de dignidade estão se levantando e reconhecendo todo esse erro da ONU. Toda essa mentira, esse pecado revoltado. O médico de toda a Europa, Alemanha, Espanha, Inglaterra e de outros países, junto ali também, fizeram um manifesto dizendo, não, está tudo errado. Isso não é medicina que o mundo viu nesses últimos tempos. Isso é canalice, é mentira, como a gente sempre pregou a ONU, é uma instituição do capeta 100% comunista, como é o Estado do Vaticano 100% comunista. Esta besta. Aí ele põe essa besta do comunismo, que é lutando contra o escarlate e a besta. Lembra que a prostituta, Apocalipse 18, Apocalipse 17, versículo 4, a prostituta se veste de escarlate e púrpura. Escarlate é vermelho. Comunismo. Púrpura é o azul, maçonaria inglesa. E eles revezam nisso. A igreja de prostituta é isso. Está aí. Fundado em 1929, lá no Vaticano. O que isso tem a ver com Jesus Cristo? O que isso tem a ver com aqueles católicos que pensam que isso é de Jesus? Nada. Então nós estamos mostrando, gente, pelo amor de Deus. O Vaticano ficou mais rico. Conheceu com toda essa coisa agora. Aquelas pessoas que mataram lá na Itália. Virou tudo chinês, virou tudo Vaticano. Por amor ao dinheiro, farão de boche o negócio. E assim, o outro lado, trabalham abertamente com o tráfico de drogas e de armas, gente. Já mostrei aqui, há muitos anos, o Vaticano controlando a das maiores indústrias de produção de armas. Já mostrei aqui que o Papa João Paulo I assassinaram ele, porque foi no dia 28 de setembro, porque no dia 29 de setembro de 1980, ele ia demitir 20 cardeais ligados à maçonaria e ao tráfico de drogas. Deram uma overdose de digoxina, uma medicação digital, para o coração e ele morreu. E ninguém fez M.E.A., ninguém falou nada. É o poder mundial paralelo de Satanás e do anticristo. Então, esses livros, em breve, se Deus quiser, eu vou pedir para esses outros irmãos me ajudarem para traduzir o segundo. E o outro livro, que eu não tenho ele fisicamente, já tenho aqui, já mostrei para os irmãos, As Duas Faces da Maçonaria. Você viu, se está com o Sérgio Moro, aquele santo, está ligando pelo povo, meu irmão, daqui a pouco está jogando no outro lado. Vocês lembram do Sérgio Moro? Aquele salvador da pata, aquele Jesus Cristo, homem bom, honesto, maçom, irmão. Você é o capeta. Não tem o que você confiar no diabo. Vocês aprenderam a lição agora, mais uma vez? Maldito homem que confia no homem? Temos que confiar em Deus, gente. Com que vergonha o Sérgio Moro põe a cara agora e diz, eu sirvo o capeta, eu quero destruir vocês, quero matar vocês, eu trabalho com o mistério da injustiça que opera no nosso meio. Meu líder é Lúcio, é comunista, eu sou comunista, eu participo de todas essas mortes, essas guerras, sou seguidor de Stalin, Lenin, Trotsky, Karl Marx, esse povo que mata assim. Eu já falei aqui ontem, como é que você identifica um comunista? Vamos descrever o comunista Karl Marx. Ah, matou 35 milhões, não é mil pessoas não, o Karl Marx, aí vem o Mao Tse Tung, matou 50 milhões de pessoas. É assim que você define o comunista. E eles agora mataram, não sei o total que está aí no mundo já, milhões de pessoas com esse coronavírus que eles criaram. Assim que é o comunismo, é decifrado o comunismo. Jesus fala em João 10, eles vieram para matar, roubar e destruir. Então nós temos as provas aqui na palavra de Deus, em vasta documentação do nosso irmão, John Daniel. John Daniel é um homem que nem eu, é um profissional, não é pastor, não é padre, é um homem de Deus que estudou e escreveu tudo isso. Muita coisa. E cadê ele? Você vê ele na internet? Não sei. Só Deus sabe. Peço que Deus esteja guardando ele. Cadê o Carl Sander, que fez 17 reuniões com a maçonaria para criar aquele chip do tamanho de um grão de arroz na época de 1980? Então isso é tudo informação. O meu povo se perde por causa de falta de conhecimento. Por quê? Porque os sacerdotes recusaram o conhecimento, a palavra de Deus. Eu também recusarei a vós para que não sejam sacerdotes diante de mundo. O povo se perde por culpa do sacerdote e da própria pessoa que não busca o conhecimento, como está lá em Romanos 1. E eles não se preocuparam em buscar conhecimento, inverteram a verdade de Deus e mentira. Esse reino de sete anos que vai acontecer agora, do comunismo, da nova ordem mundial, da maçonaria, 100% mentira, 100% engano, 100% morte, 100% violência. Não tem nada de bom nesses sete anos. E você vai ficar marcando bobeira para passar pela tribulação, como tem um montão de crentes safados, sem verbal, envolvidos em pecados. Não, a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque ele sabe que ele vai passar. Ele sabe. E aí vem aqui na internet e fala, não, o crente passa pela... Porque ele sabe que ele vai passar. E está querendo fazer com todas as pessoas. Não. Se arrependa diante do Senhor. Perdoe. Peça para Deus perdão de todos os seus erros, teus pecados. E procure estar firme, preparado nos propósitos de Deus. Esse é o anúncio, é a coisa sensata. Esqueça o mundo. Quantos anos já, nesses 40 anos, o que eu deixei de viver com o mundo, e vivendo de viagem, eu fiz poucas viagens no mundo, eu nunca fui à Europa, eu fui três vezes aos Estados Unidos para estudar, eu fui correndo, fui uma vez na Argentina, no Congresso Mundial de Anestesia, o tempo todo dedicando, estudando a Palavra de Deus para entregar tudo isso mastigado hoje para você. Tudo isso custou muito caro para Jesus, para o povo de Deus, para os profetas, e custou caro para mim. Isso não foi fácil. Eu perdi noites e noites de sono, estudando, publicando, sendo perseguido. Seu irmão, não tem ideia das perseguições que eu faço. Aquelas, vamos dizer aqui, aquelas tutas ciladas do diabo de Efésios 8, em qualquer dia, em qualquer hospital, eu chego, está montado, aquelas prostitutas de Salomão, aqueles homossexuais do diabo, monta aquele circo todo com paciente, eu cair, faz aquelas perguntas, e Deus sempre me dando a vitória. Tem pessoas que nos ajudam aqui, mas ele diz, olha, doutor, não menciona o meu nome. Eu até reconheço, porque ele sabe que o negócio é grave, é perigoso. E depois que Deus me preparou, eu botei a cara no mundo e falei, Senhor, estou aqui para te servir, sou teu servo. Se o Senhor não me guardar, ninguém mais vai me guardar. Mas eu vou desfazer as obras do diabo. E para vocês verem, isso é para a honra e glória do Senhor, como Deus guarda um homem simples como eu. Nenhum desses grandes homens, esse safado, esse comunista, desse Papa lá, 100% de homossexualismo, vê se ele falou 1% disso tudo que eu falo da Palavra de Deus, vê se os líderes todos, o Saad me deu o nome, todo mundo ficou sabendo que esses caras servem o capeta. Saad que me deu a lista, foi para mim, não foi para o Papa, Silas Malapá, Bisco Marceiro, nenhum desses homens. Deus deu para mim para mostrar a vocês quem esses homens servem e vocês pagando para ir para o inferno. Então, o que eu vou cobrar de vocês? Nada. Já foi pago. Foi a salvação. A nossa alma vale mais que o mundo inteiro. Agora, pare e pense. Quem é que teve amor, que arriscou sua vida, foi desprezado pela sua família, pelos seus parentes, colegas de trabalho, perseguido, roubado, roubado. Olha aquele colégio lá em Vitória. Quantos anos brigando por aquele suor do meu rosto. Eu poderia ter investido muito mais na obra de Deus, mas Deus tem intensificado esse trabalho, tem levantado vocês para estarem junto comigo. Pergunta a você quem no Brasil fez coisas melhores para você? Quem no Brasil te deu as melhores notícias? Ou os irmãos que estão nos ouvindo do mundo inteiro? De onde vieram as melhores notícias para você do reino de Deus? Quem é que Deus usou para revelar? Um homem que é simples que nem você. Eu não sou nada acima de você e nem menos que você. Nós somos servos. E fizemos a diferença. No Brasil estamos fazendo a diferença no mundo, como esse John Daniel fez. E cadê ele? Ninguém sabe. O site deles, sumiu do ar, nunca mais tive contato com ele. Então, alguém está pagando um preço muito alto pela tua covardia, meu irmão. Alguém está pagando um preço muito alto, como no passado já pagaram. levanta a palavra de Deus com inteligência, com prudência, com sabedoria. Como o irmão descreveu aqui em um desses comentários, eu gosto de ver a sua coragem, a força, a garra que você fala. Isso eu não falo da boca para fora, não é do coração para fora. isso que você está vendo aqui é verdade. É a nossa revolta contra tantos corruptos lá dentro da sociedade secreta. O pessoal, a maçonaria é uma entidade ótima. Era impossível uma lá fora justificar essas milhões de mortes que a maçonaria fez com a ONU, o Conselho Mundial de Igreja, gente. Jesus disse que não existiria um justo sequer. Aí eu começo a pensar, Deus, será que existem dois, três, quatro, cinco, dez, quinze, cem. Ele então ia abreviar o tempo que não existiria. Hoje ainda existe alguns justos que a noiva de Cristo, a Igreja de Cristo, mas se ele não voltasse agora, não ia salvar nem eu, nem você de tão grande que a destruição na face da terra. Então nós estamos vendo o reino da mentira, as pessoas brincam com mentira. A palavra de Deus é muito clara, os que amam e cometem a mentira não entrarão no reino dos céus. Eu digo, imagina um fofoqueiro no céu, o céu vira um inferno. Imagina um bêbado no céu, o céu vira um inferno. Não, irmão, eu bêbado, não tem problema não, sou de Jesus, glória a Deus, não sei o que, vai lá, põe a sua bebida, sua cachaça lá, seu time de futebol, no terreiro de macumba, com a farinha, farofa lá, e vai servir. Mas não é a Deus que você está servindo, está servindo ao diabo. Então nós falamos aqui direto, nós não falamos coisa aqui para agradar ninguém, para me eleger como deputado, senador, tirar alguma vantagem. Eu ponho a cara aqui para apanhar pela igreja de Cristo. Eu ponho a cara aqui para apanhar pela igreja de Cristo, para ter esse privilégio que vai acabar. Vamos perder esse privilégio, que Deus não deu esse privilégio do que eu estou fazendo aqui agora, aos anjos. Ele deu a você, deu a mim, de pregar, não ser essa boa nova evangélica. Então nós vamos mostrar aqui em Pedro. E outra boa notícia, eu queria dizer, irmãos, que os pacientes que eu pedi aqui para os irmãos horários, o Dr. Fred, já está bem melhor. A nossa irmã Mary, falei hoje de tarde com a irmã, a filha dela, também o marido dela, estão com sintomas do coronavírus, então eu estou tratando aqui por telefone, não tem como, não tem tempo de ir lá, eles virem aqui. Graças a Deus, estão mantendo bem. E ela teve uma grande melhora depois de entubada, esperamos em Jesus Cristo vê-la aqui de novo, o nomezinho dela aqui, junto com a gente. Então a gente pede a Deus, e então estou falando para a gente lembrar de agradecer, a melhora dela. Então vamos entrar no nosso assunto. Então é isso, nós estamos aqui, eu vejo tantas pessoas, tão pouco tempo nós temos para pregar o evangelho, tempo para ficar perturbando os outros, para ficar roubando, trazendo adultério, pecado, corrupção, como o diabo, usa e abusa das pessoas, do ser humano, foi feito em mais semelhança, e os idiotas, não tem rumínio, eu estou falando de idiotas, médico, engenheiro, advogado, pastor, papa, bispo, e não sei o que, essa turma toda, não tem discernimento do Espírito Santo, não sabe discernir que o erro é um Espírito de verdade, não prego o evangelho que é a maior bênção que Deus deu para nós. Então eu fico assim, ó meu Deus do céu, olha para as pessoas, estão lá, ah irmão, paz e amor, paz e amor, é, tudo bem irmão, eu sou da paz. Sabe o que Jesus disse? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, e está aqui, atiro com ela todo dia, 24 horas por dia, aqui ó, vim trazer a espada. É isso aqui. E o povo lá, põe a Bíblia embaixo do subaco, como os desodorantes, vão fazer campanha política na televisão. Ah irmão, estou doido para chegar o momento para desmascar um safado aí, que põe a Bíblia embaixo do braço e vem falar em nome de Jesus. Estou doido. Irmão, chega disso a gente, não tem um político, não tem ninguém que vai liderar esse mundo, é só Jesus Cristo. É só Jesus. Não adianta, vamos votar, agora vamos trocar o presidente. Não tem, no mundo inteiro, ninguém presta. Não tem ninguém. Por isso que Jesus disse que ele ia voltar e ele vai dirigir o milênio com a igreja dele, com a prostituta. Então, por isso, esse tempo todo, essa seleção, como nós estamos sendo provado, testado, dia e noite, é por uma grande causa. Nós vamos atuar no milênio com Jesus. e ele veio para todos. Mas, no passado, no Antigo Testamento, o povo que seguiu a Jesus foi o povo de Abraão, Isaac e Jacó. Os outros foram adorar o Deus do Sol. Lá, as abominações do Egito. Quando chega no templo de Salomão, Salomão vai lá e vira boiola. Ontem, uma pessoa escreveu aqui, com certeza, um desses iluminatis, desses esquerdistas aí, dizendo, ah, que Abraão, Isaac, Jacó, Davi, isso tudo é do capeta, isso não presta. Porque, para eles, pessoa boa é de Salomão para adiante. Eu fico feliz quando vejo esses comentários. Para vocês saberem quem foi Salomão, onde ele está lá no inferno esperando esse pessoal todo, a maldade que ele fez com as mulheres, usando as mulheres como prostitutas, para ganhar os homens, para ganhar dinheiro, por amor ao dinheiro, para um divórcio negócio. E o próprio, sem vergonha, confessa isso em Eclesiastes 7, 26. Gente, então, o povo, Salomão, traiu Deus duas vezes, Deus falou com ele, construiu um templo para todos os demônios das suas prostitutas. E tem gente de lá no trono da maçonaria, no grau 33. Quem mostrou essa foto para vocês, que escaneou há muitos anos de um CD da maçonaria lá dos Estados Unidos, e nós colocamos aqui para as pessoas verem, para as pessoas acreditarem, os 25 lendemars da maçonaria, as leis da maçonaria. Não tem uma vez a palavra Jesus, só tem a palavra Salomão, gente. E quantos maçons que nós estamos ganhando para Jesus? Estão descobrindo a verdade para não passarem na eternidade o inferno lá com Salomão e as suas prostitutas. Então, principalmente, eu tenho dito para vocês a maçonaria inglesa, que é mais ligada ao povo judeu. O povo judeu está vendo que o Papa está querendo assinar o tratado de sete anos para construir aquele prostito de Salomão lá. Eles quiseram fazer isso em 14 de maio, não conseguiram, agora o Papa adiou para outubro. Mas só vão começar isso quando se Deus arrebatar a igreja. Viu? O plano deles era para maio. O outro lá já tinha anunciado aqui, falou um montão de besteira da mulher lá de Apocalipse 12, fez os cálculos dele lá, não, vai ser acho que é 7 de março, não sei que Jesus vai voltar, o de abril, aí ele falou, não, era semana que vem 17 de abril e não voltou nada. É o que eu estou falando desses homens. Agora, vê o número de inscritos que esse enganador safado e sem vergonha tem lá no canal. São espíritos adivinhadores, gente. É isso que eu estou mostrando dessas datas aqui. Não adianta eu ficar fazendo um cálculo e chutar e não. Nós sabemos que está próximo. E o povo quer que... Por que você quer ter a certeza que Jesus vai voltar no dia tal, na hora tal, para você ficar na bagunça, na zona toda, aí vai... De hoje em diante eu sou de Jesus. Não, irmão. ninguém sabe ele virar como um ladrão. Ninguém sabe o dia nem a hora. Aguarda ele. Então, eu agradeço a Deus esse grupo que antigamente eu era sozinho. Aí encontrei o pastor Paulo Pimentel, éramos dois, e depois fui falando da minha família não teve nenhum. Da igreja de três mil membros, a primeira batida do rei, não teve ninguém. E nós fomos sozinhos e continuamos sozinhos. Hoje nós já temos no Brasil mais da metade do povo brasileiro conhece a verdade, se libertou disso tudo, gente. Vou brigar aqui, vou lá para a rua, para a direita, fazer quebra-quebra. Nós não somos direita nem esquerda, Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. Nós não temos que envolver com essa briga do diabo, de tese, verso antítese e síntese. Isso é briga do diabo. Nós temos que servir ao nosso Deus, nós não temos que envolver com isso, não. Pregar a verdade, eu nunca fui, nunca fui.